Fala pessoal! Lembrando que esse conteúdo é apenas para fins educativos. Sempre que possível, utilize aplicativos oficiais e apoie os desenvolvedores. Pessoal, nesse vídeo eu vou te provar que você não precisa de um PC gamer para você se divertir aí no seu telefone com os principais jogos da atualidade. GTA, FIFA, Dragon Ball, Red Dead Redemption, entre outros. Olha esse novo Cloud Gaming Ilimitado chinês que saiu. Ele não precisa de um chat, você consegue criar uma conta nele facilmente sem você precisar ter uma conta no chat, que é o grande pavor aí da galera atualmente. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você tudo relacionado a esse Cloud Gaming Ilimitado. Desde como criar uma conta, quais jogos disponíveis a gente tem e como que você vai jogar. O Cloud Gaming, ele tem uma aba onde ele te informa que ele em si é ilimitado. Não sou eu que estou falando, não é fulano que está falando, é o próprio serviço que te fala. Eu sou ilimitado, pode me aproveitar da forma que você quiser. Que delícia, né? Vocês vão poder jogar aí jogos de PC, jogos de console à vontade aí, tá? Vou explicar para vocês como funciona esse serviço e tudo relacionado a ele, tá? Deixa aquele likezão no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Temos vídeos aqui todos os dias. Estamos rumo aí a 250 mil inscritos no canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá conferir o vídeo de hoje. Membro do canal tem vantagens exclusivas. Fique livre de encurtadores e senhas. Participe também dos grupos VIP de membros e tenha meu contato pessoal no WhatsApp. Se torne membro do canal a partir de R$ 1,99 mensal e cancele quando quiser. Pessoal, e de jogos, o que a gente tem disponível aqui nessa biblioteca? Tem muita coisa legal, vou mostrar aqui para vocês um pouco. Essa aqui é a página inicial, então quando você entrar no Cloud Gaming pela primeira vez, você vai se encontrar aqui com esses jogos. Tem uma grande maioria, uma grande sessão dedicada aos próprios jogos da NetEasy, mas como vocês podem ver aqui, tem outros jogos também de PC dedicados, tá? Então, está tudo separadinho. Descendo aqui você tem mais conteúdo, mais jogos, vamos descer, mais jogos de PC, jogos mobile também. E aqui tem uma aba exclusiva, deixa eu mostrar para vocês, com o tema PC. Então, a gente clicando aqui, a gente tem acesso aí a jogos de PC. Inclusive, um Cloud PC também incluído já no serviço, né? Então, aqui tem jogos de PC para você aproveitar aí outro Cloud PC. Aqui ele está falando que ele está com a placa de vídeo 4070Ti. Olha lá de cima, não informa. Mas aqui tem muitos outros jogos disponíveis para você estar aproveitando. Jogos de PC, que é o que interessa para a gente, né? Jogos de PC e jogos de console. Muito top, muito jogo bacana aí para você aproveitar. Mais um Cloud PC. E muito jogo top aqui para a gente estar curtindo. Olha para vocês verem a quantidade de jogos. Um Cloud Game que não tem lag, funciona muito bem. Funciona sem você precisar ter, usar uma VPN no caso, né? Ele funciona muito bom. A conexão, a instabilidade dele também é muito boa. E por isso, você vai descendo, vai descendo. Tem muito jogo top, muito jogo bacana aí para a gente estar aproveitando. Olha só para vocês verem aí. Jogo demais. Caramba, muito jogo top, ó. Extensão da Epic Games. Já tem a extensão da Steam que a gente conferiu ali em cima. Aqui embaixo também mais uma extensão da Steam. E por aí vai, vamos descer. Tem mais jogos disponíveis. Dragon Ball Z Budokai. Opa, aí já me interessa. Muito jogo top. E aí, você tem aqui separação por gêneros também, né? Que facilita muito a nossa busca. Isso aqui é uma breve pincelada pelos jogos disponíveis dentro aqui do NetEasy Cloud Game. Lógico que tem mais jogos disponíveis. Tem a lupinha para você pesquisar por aquele seu jogo preferido. Sugiro que quando vocês forem estar fazendo a pesquisa de um jogo em específico, vocês façam essa pesquisa em chinês simplificado para refinar a busca e aparecer exatamente aquele jogo que você está buscando. E bom, galera. Para criar a conta no aplicativo, é muito simples e muito fácil. Quando você estiver aqui na página inicial, você vai vir aqui, ó, nesse ícone de silhueta. Clicou aqui, ele vai abrir essa página. Você clica aqui nesse bonequinho. E aí, você vai vir para essa tela. Aqui nesse mais 86, você clica nele. E você vai selecionar o primeiro mais um que tiver. Esse aqui é dos Estados Unidos. Este aqui é do Canadá. A gente vai selecionar esse. Beleza. E aí, a gente, na sequência, vem aqui neste aplicativo, que é o Tempo Number E-SIM. Estou deixando ele para vocês no primeiro comentário fixado. Você vem em Números Públicos. E aí, você vem em Estados Unidos. E aí, você seleciona algum deles. Esses hot aqui em vermelho são números novos que chegou no aplicativo. Então, vou selecionar algum deles, né? Porque são novos e chegou SMS há pouco tempo. E aí, o que eu faço? Eu venho cá em Copy. Copio para a área de transferência. Venho cá. Jogo ele aqui. Tiro esse primeiro mais um aqui. Clico no verde. Clico aqui em OK. Ele vai mandar o código de verificação para o número. Pode ser que ele peça aqui para você fazer aqui um Capture, né? Vamos fazer aqui. Vamos esperar para ver como é que vai ser esse Capture carregar. Arraixa a bola branca e inferior esquerda para evitar obstáculos e acertar esse game alguma coisa aqui. Então, vamos fazer ela sem obstáculos, né? Vamos pegar aqui. Pegar aqui. E vir aqui. Feito com sucesso. Aí, vai chegar para mim lá o código, né? Eu volto e atualizo a página aqui para esperar o código de verificação chegar. Se não chegar nesse número ou demorar demais, a gente pode estar escolhendo outro número sem problema algum até a gente conseguir fazer a ativação. Já chegou aqui, ó. 653,704. 653,704. Eu clico aqui. E pronto. A minha conta está criada. Muito simples e muito fácil. E, galera, quando vocês criarem a conta de vocês, vocês vão cair nessa página aqui que é a da criação da sua conta. E aqui tem coisas muito importantes que você tem que saber para você conseguir usar o serviço. Por exemplo, essa daqui é a parte mais importante. Deixa eu enquadrar aqui direitinho para vocês verem. Vou colocar para traduzir. Para vocês verem que não sou eu que estou falando, tá? É o próprio serviço que está falando, ó. Jogo de tempo ilimitado. Período de validade até 30 de 8 de 2025 ao meio-dia e 59. O que isso significa? Hoje é dia 28. Eu criei essa conta já tem algumas horas. Então, ele te dá dois dias ilimitados. Deixa eu tirar aqui. Ele te dá dois dias ilimitados pela criação da sua conta para você jogar. E o que isso significa? Que você pode aproveitar todo o serviço, todo o Cloud Game. Como ele tem essa facilidade para a gente aqui da criação da conta, você simplesmente utiliza um número americano virtual, como eu mostrei para vocês, para criar a conta. E lá no app de números virtuais tem milhares de números virtuais. Simplesmente, quando der o segundo dia aqui, você pode deslogar da sua conta e criar uma nova conta. E aí você consegue aproveitar novamente. Vocês viram lá que o código chega rapidinho, chega de boa, sem dificuldade. Então, você pode criar outras contas dentro do serviço para você poder estar utilizando assim que esperar. Então, vou até colocar para traduzir aqui mais uma vez, para vocês verem que é o próprio serviço que está falando. Jogo de tempo ilimitado. Válido até 30 de 8 de 2025. Aí ele também fala, se você não quiser ficar criando conta, tudo bem, não tem problema. Mas é que ele fala, após o término do período de teste, você pode receber 30 minutos por dia. E o que isso aí significa? Que após aqui o período VIP, que eu estou aqui conseguindo, que ele está disponibilizando para mim. Após esse período, ele vai me dar 30 minutos diários para eu poder jogar. Se eu não quiser criar outras contas, eu posso ficar com esses 30 minutos diários. Ou se não, eu simplesmente vou lá, crio outra conta e vou ter novamente isso aqui para mim poder estar jogando e estar me divertindo bastante. Outras coisas importantes. Quando você clica aqui no lápis, vamos clicar aqui no lápis. Ele vai abrir várias opções importantes aqui para a gente. Esperar só carregar. São opções aí essenciais para o serviço funcionar. Deixa eu colocar aqui para traduzir, para vocês verem. Bem, tem aqui modificar a senha caso você queira alterar a senha da sua conta. Eu recomendo muito que vocês façam isso, tá? Porque quando vocês utilizam um número virtual lá no app, todas as pessoas têm acesso àqueles números virtuais. Então, coloque uma senha legal que você vai se lembrar. Autenticação de nome real, tá? Eu nem fiz ainda, mas você tem que fazer para você manter a segurança da sua conta e você poder jogar os jogos, tá? No comentário fixado tem uma lista aí completa com mais de 10 mil e de chinesas para você estar fazendo aí a identificação chinesa. E outras coisas são mudar o avatar, mudar o nome aqui do seu... do seu... da sua conta, né? Aqui tem o número de telefone que a gente conseguiu vincular e tudo mais. Então, pessoal, essas aqui são algumas configurações importantes para vocês saberem, tá? Um serviço muito top, muito bacana. Vou estar deixando para vocês o NetEasy Cloud Game aqui no primeiro comentário fixado. Façam o teste e aproveitem muito aí um Cloud Game aí chinês sem precisar de um chat muito top. Valeu por ter assistido. Até o próximo vídeo e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho